Água A chuva serve pra molhar a terra A chuva serve pra encher os rios A chuva nos dá água pra beber A chuva faz a planta florescer Água Quando está no céu em nuvem Se você ouve um trovão Logo a chuva vai cair, vai cair, vai cair Água Quando está no céu em nuvem Se você ouve um trovão Logo a chuva vai cair A chuva é água pra tomar banho A chuva é água pra escovar os dentes É água pra mamãe cozinhar É água pro papai se barbear Água Quando está no céu em nuvem Se você ouve um trovão Logo a chuva vai cair, cair, cair Água Quando está no céu em nuvem Se você ouve um trovão Logo a chuva vai cair, cair, cair Logo a chuva vai cair, cair, cair Vamos, cair, vamos Logo a chuva vai cair, vai cair, vai cair Logo a chuva vai cair, 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 cair